Passamos o som, vem com o Moicano A S divulgações, pendrive top, o nome dele é Adriel Vamos atualizações, Joéus Cordeiro, restaile O design dos seus cabelos Preno gravações Cordeira, transporte, logística e distribuição Os meninos do Gordida, transporte aí Pensou em carro, dizem com ele Vai, quero dizer Vamos atualizações Galera do Auto Brasil, bora, Juan, bora, Fabrício O dia que você demora, eu te digo ele Galera da S.P.D. do Brindes Preno gravações Aninha moda íntima Grava, Jacaré, gravações Atualiza, Iago Mix Vamos atualizações René Cedeiro do Maracanau Tá todo mundo aí Grava, show Patrick Cedei, cabeça panca Chegou, chegou Bota pra adora no paredão João Terrisson Céu tá safadão Bota pra arregaçar galera do mundo sem limite Paredão Coringa TBA Toda equipe vanda atualizações Ouçam minha pão de verdade Breno gravações Paredão Raimundo Mesquita E quiosque 40 grau Galera no Rio de Janeiro O Teco Prime, bora, Júnior Costa Luziano, Moça e Nova Russa Acho que era você, meu filho Agora eu chamo ele no Lucas, LC, divulga music André Cedeiro do Maracanau André Cedeiro do Maracanau André Cedeiro do Maracanau André Cedeiro do Maracanau Renas e atualizações Breno gravações O rei da qualidade Nélio Desane, meu amigo Léo Medina, tá aí Juninho Jotação Jerson Gravações de Jijoca Fiat Jota aí A essas divulgações Pedra e Vitória O nome dele é Adriel Breno gravações Meu amor me deixou Me deixando na pete Me fazendo sofrer E agora como esquece Meu amor me deixou Me deixando na pete Me fazendo sofrer E agora como esquece Doente de amor Procurei remédio Da putaria Na canchonada Cabeça doente Tanto levar sentada Da putaria Na canchonada Virando saúde Fazendo muita fumaça Da putaria Na canchonada Cabeça doente Tanto levar sentada Da putaria Na canchonada Virando saúde Fazendo muita fumaça Galera da Santos Pedra e do Brindes E dos Cortes da Cris Uh Meu amor me deixou Me deixando na pete Me fazendo sofrer E agora como esquece Meu amor me deixou Me deixando na pete Me fazendo sofrer E agora como esquece Breno gravações Oente de amor Procurei remédio Procurei remédio Da putaria Na canchonada Cabeça doente Tanto levar sentada Da putaria Na canchonada Virando saúde Fazendo muita fumaça Da putaria Na canchonada Cabeça doente Tanto levar sentada Galera do Brasil Bora a rua Bora Fabrício Na canchonada Virando saúde Fazendo muita fumaça J.M.C.D. H.M.C.D. Gravações Onde é pôde verdade Gatinho C.M.C.D. Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Tá preocupado Que eu vou falar Quando alguém pergunta O motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa assim Antes de ter feito Que chama de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa Preno gravações Plano atualizações Porto Brasil Bora, bora, Fabrício P-Drive top Nome dele é Adriel Diego C. Demoral Galera da Santos Feliz no print Vai, Plano gravações Aninha moda íntima Gordina Gordina Trospoio Logista Distribuição E os meninos Gordina Trospoio Bota pra Gerar Breno Gravações Cinco da manhã Um dia amanhecendo A pista ainda tem Cavalo correndo Um litro de treia Já foi o terceiro Já tá todo rodando Tô pra lá de perto Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô na vaquejada Com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Aninha, moda íntima Essa mulherada gosta Vai, jacara, gravações Cinco da manhã Um dia amanhecendo Na pista ainda tem Cavalo correndo Um litro de treia Já foi o terceiro Já tá todo rodando Tô pra lá de perto Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô na vaquejada Com a mente nela Tô vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena Chorei Breno Gravações Eita atualização Bora ver o filme J.R.S.O. Lucas L.C. Divulga Music Meu parceiro André Acessório Estamos juntos Medido e com a vez De castreamento Meu vaqueiro vai bom Vem com o Moicano Vem com o Moicano Vem com o Moicano Bota a vaquejada Breno Gravações Sente a pressão Mandar um refrão Não precisa de citar Mandar um refrão Não precisa de citar Cruadão de uís Não morre Pedi-bo-bra Cruadão de uís Não morre Pedi-bo-bra Busca pelo dela Vai pedi-bo-enraivado Tchou Pedi-bo-enraivado 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 Gordida Trospõe o logístico Distribuição Pensou em carradizzer com ele Vai, querodizzer Vou mandar um refrão Não precisa de citar Mandar um refrão Não precisa de citar Cruadão de uís No modo Pedi-bo-bra Cruadão de uís No modo Pedi-bo-bra Busca pelo dela Vai pedi-bo-enraivado 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 Tchimbo-enraivado Atualiza Iago Mix Tchimbo-enraivado Tchimbo-enraivado Vai, pão, pão, pão Para atualizações Vamos atualizações Preno Gravações, o rei da qualidade Preno Gravações Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela em preto só o frio Em Acapulco num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela em preto só o frio Em Acapulco num barril Preno Gravações, o rei da qualidade Meu coração te procura Mais do que o seu barriga vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí que eu sei Porque tô rindo aqui também Faz um convite aí que eu sei Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela em preto só o frio Em Acapulco num barril Meu coração quando te viu Disse é isso, 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 viu Por ela em preto só o frio Em Acapulco num barril Breno Gravações Vem com o Moica Atualizou Zero até plano Doido paredão Garagem custom Qual importes? GF Gravações Emessa atualizações Bora, batatinha Vem com o Moica Vem com o Moica Vai, ventinho, vem com Jogo Regaça, regaça, regaça Breno Gravações Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado e já vou ler o filme No espelhado vai sentar gostosinho Deitar com força senta no macete Vai rebolando gostosinho pra mim E do chapado e já vou ler o filme No espelhado vai sentar gostosinho Cê tá com força Moica no massa brava, bota pra gerar Parecia até pensar de tanto raio que brotou Parecia até pensar de tanto raio que brotou Soca com carinho Falei, falei Anima da íntima Essa mulherada volta Essa mulherada prova Soca com carinho Soca com carinho Soca, soca com amor Soca com carinho Soca com amor Soca com carinho Soca com carinho Soca com carinho Soca com carinho Vai, Breno, gravações Jacaré, gravações Vamos para atualizações S, divulgações Basta em CDs Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado e já vou ler o filme No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força Senta no macete Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado e já vou ler o filme No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força Moicano, lança brava Bota pra descer Chega, chega, chega Já tem excelência É, mas só dois atores E aí, gravações Soca com carinho Soca com carinho Soca, soca com carinho 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 Breno, gravações Caragem, custos, serviços, automotivo Preno, gravações Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo Doze long nex pra se embriagar e me usar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Se ao menos tu fizesse a tua parte Não ligasse depois de beber E se você mudasse de cidade Me ajudaria a te esquecer Parece que sente Quando minha mente vai te apagar E tu aparece com vestido sexo Doze long nex pra se embriagar Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te apagar do coração Quando cai neve no sertão Sabe quando eu vou desviciar desse teu beijo Dia 31 de fevereiro Sabe quando eu vou te arrancar do coração Quando cai neve no sertão Preno, gravações Patrick, você é desse? Galera do Certa, pancadão Paredão, coringa, TBA Um no sem limite, bota pra gerar Toda a equipe vando atualizações Vou som e é bom de verdade Vai, Jardel, divulgações de que já dá Pede para o burguê Olha o Chikão Galera da São Espírito, bris Preno, gravações Eu conheci a América na lá na vaqueja Ela falava comigo, entendia na Na minha cabeça ela só queria forrosar Quando eu tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Atualiza GF, gravações Gordida transpõe o logista de distribuição E os meninos do Gordida transpõem Agora a pessoa entrar a dizer com ele Vai, que ela dizia Eu conheci a América na lá na vaqueja Ela falava comigo, entendia na Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu outro, eu tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia Eu conheci a América na lá na vaqueja Cabeça, pancadão Penalive top, nome dele é Adriel Atualiza aí, Agomix Vai, bomba, vai, bomba, vai, bomba atualizações Tô chegando grana pra ganhar o seu coração Mas calma vida Não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida que eu tenho A minha moda íntima é essa mulherada gosta Gosta e a prova Porto Brasil, bora Juan, bora Fabrício Tô chegando grana pra ganhar o seu coração Mas calma vida Não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Tô chegando grana pra ganhar o seu coração Mas calma vida Não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Quem vem de você fica pensando nele Que caem, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Que caem, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Que caem, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Que caem, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Vai Breno Gravações Vem pelo hambúrguer, alô Chicão Isso, bote todo do marão Com o nome dele é Fernando Farias Rei de atualizações, bora ver o filme VT, castreamento, alô, vitivo e cor Essa é a cara dele Gordida, transpõe o logístico e distribuição Gels Cordeiro, Rei Design O design dos seus cabelos O homem é por liberdade Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de clamar sua Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta mesmo é dar conquista Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso e um choro no rosto Cê vê que me acostuma errado Com os meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a bala Não pouco Pra esse erro gostoso Preno gravações Ai, para quebrar de novo Ai, para quebrar de novo